bom dia bom dia esse é o prédio da secretaria salve salve galera domingão cachoeira hoje uma versão rolê na quebrada também né saindo aqui pelo fundo de casa falou filmando a ladeira aí a cabeça de negro pega essa visão daqui hoje lá pra trás se pega legal aqui acho que dá pra sacada aí o amor pode acontecer olha os pombos andorinhas aqui tem um negócio as andorinhas sacou não sei se pega legal um gato dando rolê na quebrada o gato pode gato assim não cobra direitos autorais não depende né se não tiver o dono e tal e gato também é gente é um amigo meu que fala isso tinha um cachorro chamado bob aí bob quer subir na mesa ele ele aí eu saia bob e tal aí gente rapaz deixe bob também é gente rapaz o cara é um poeta um brother meu essas coisas só podia vir de poeta né olha só o prédio da boa morte tá vendo gente pra quem não viu das outras vezes a irmandade da boa morte é a irmandade que é o cara da presente das senhoras e tal pra fazer um kitutis muitas coisas pra poder ganhar ganhar um dinheiro pra comprar carta de euforia de outros irmãos é uma história bonita e eles aqui é a sede da irmandade da boa morte cachoeira tá vendo tudo restaurado tudo bacana só alegria vamos descer o pelô de cachoeira que vocês serão aí calmo é o pelô de cachoeira salve salve parceiro bom dia a lateral se pede a massa velho esse é o prédio também né dentre outros em cachoeira tem uns pede bacana olha a ladeira descendo a ladeira do pelô descendo a ladeira do pelô descendo a ladeira do pelô vamos embora vamos embora aqui no cruzamento do blues de cachoeira mas é sem aquela onda lá da idolatria lá blues é de jesus toque o blues mensagem do dia toque blues para jesus aqui a frente da casa eu não mostro cara da irmandade da boa morte restaurada essa parte rosa e outra parte salve salve bom dia bom dia bom dia meu irmão é só alegria com jesus é só alegria aqui é também esse amarelo também acho que aqui é a igreja a capela né ela se reúne tal aí bonito prédio também né eu não posso contar a história toda tá aí tem que pegar um historiador e tal entendeu e aí tem um brother aí vamos fazer uma série diferente pro canal pra vocês que fala aí bom dia bambambam agora vamos ver o rio né domingo domingão do riozão coelé né bom dia os brothers né, evitando falar nomes e tal, porque se não é muita gente, aí um cobre a do outro. Bom dia, bom dia, meu parceiro do dia, colado aí, se permitiu mostrar ele. Pronto, ele tá no caminho, né, aí os outros vai dizer, ah calma, não fale também, mas pronto, se tiver passando, se eu tiver, a gente vai mostrando, aí sai no bolo, no bolo doido, não é onde mesmo, é a loucura santa de Jesus, aqui ninguém rasga dinheiro, não come, nem come cocô, não. Aqui é só legal, o rio hoje tá vazio, né, por causa do horário, não é tão cedo, maré vazia, cachoeira Bahia, ponte lá ao fundo, tá vendo que legal? Cidade é maravilhosa. Ontem eu mostrei a vocês o Jardim do Faqui por dentro, ontem, ontem, não foi? Foi, nem me lembro, ontem foi Maria. Salve, salve, rio Paraguaçu, vamos caminhando aqui. Que legal, aí a parte verde. Me banhar no rio e compartilhar como um em mil, todo esse lugar. Bom dia, bom dia, mensagem do dia. As celebridades vão passando aí, bom dia, bom dia. Me banhar no rio e compartilhar como um em mil, todo esse lugar. E por isso vim homenagear Paraguaçu. Paraguaçu, savelos ali mesmo. Olha só o gavião, o voo gavião, ó. Será que pega? Vamos ver lá depois, né. Vamos pegar, o céu tá do fundo, tá tudo lindo. O morro lá em São Félix, a cidade de Cosmã. Tá tudo lindo, é isso aí, mensagem do dia. Muita alegria na Bahia, Domingão, família. Matar o leão do dia. E é só alegria, já nasce morto. Jesus já morreu e ressuscitou por nós. Por isso, por essa misericórdia que nós estamos aqui de boa. Vamos mostrar o prédio do bar do reggae que era. E tá fechado e tá... Mas é um grande prédio, um prédio bonito. Já mostrei outro dia, mas mostrei de novo. Pra quem não viu, né. Vê agora o tamanho disso aí, desse prédio. Olha só, né. Vai até lá. Isso aí, acho que já foi pousada, já foi... Já foi hotel, entendeu. Bom dia, bom dia. Mensagem do dia, bora daí. Não é todo mundo que a gente pode filmar, não. Que de repente, tá expondo, né. Escadinha aqui, eu vou ficar embaixo. E vou filmar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu vou sentar aqui nessa escadinha. E vou charlar um pouco aqui, né. Valeu. Oh, beleza. Aparece um presépiozinho, né. Tela cara que eu falei, São Félio, que é a parte do morro. E tem desenvolvido mais. Crescendo, as cidades estão crescendo. Cachoeira também. As cidades em geral, né. Nascendo crianças, pessoas multiplicando. E a gente aqui, na beira do rio. O barquinho. O barquinho hoje tá... Tá no chão. Porque a maré tá vazia. Quando ela tá cheia, ela bate aqui, ó. Ela vem bater aqui. Entendeu? É isso aí. E aí, vamos... Dar uma moral, uns brother aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Mensagem do dia. Vai ser uma loucura hoje. Bom dia, meus amigos. Mensagem do dia. Salve, meu irmão. Meu irmão... Tô evitando falar o nome, viu, meu irmão? Aqui, pá. Mas a galera que conhece da gente aqui já tá sabendo. Meus meninos aí, bom dia. Vou mostrar um menino da oficina ali. Bom dia, meus amigos. Mensagem do dia. Tá no ar, tá ao vivo e tudo mais. Beleza, irmão? Salve, salve, parceria. Tá de boa hoje? Dá um salve pra galera do Caroba aí. Valeu, meus amigos. Tudo de bom. Vocês estão seguindo, ó. Esse cara é liderança. É. Valeu, meu irmão. E você? Mensagem do dia. Vamos embora, galera. Que bom. Hoje foi diferente, hein? O homem permitiu falar comigo ali. O parceiro. Hoje foi diferente o negócio. E aí, meu Deus. Ai, deixa eu sair daqui, viu. Senão vocês vão ouvir a coisa. Tá vendo você? Aí. Mas é tudo parceiro. Tudo brother. Então é isso aí, meu irmão. Vamos ver aqui rolando aqui no cinema. Vamos ver o cinema aqui rapidinho. E aí, a gente encerra aqui por aqui. Valeu? Eu do céu, meu irmão. Bom dia, bom dia. A galerinha aí da praça. Os meninos. Bom dia, bom dia, Adinho. Adinho. Aí. Vaza, vaza. Vamos porra mais. Pronto. Olha que prédio de esquina massa, velho. Esse prédio amarelo aí, ó. Esse prédio aí. De esquina, tá vendo? Esse é o prédio. Opa, aí, ó. Olha aqui os caras na praça aí. Os brother aí falando. Horrores aí. Mas esse é o cinema de Cachoeira. Tinha mostrado uma vez. Tá restaurado esse prédio aí da... Da Universidade... Da UFRB do Recôncavo. Federal do Recôncavo. Tem curso de cinema e tal. Sacou? É bom. Cachoeira tá de parabéns aí. Centro aqui, né? Muitos prédios por recuperar. Né? E vai... Acredito que vai acontecer. Valeu? É isso aí, Cachoeira. Aquele abraço. Mensagem do dia. E vai... E vai... E vai... Obrigado.